E a mensagem de reflexão de hoje intitulada Jesus e Tolerância Em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra O problema do pecado pertence a quem o pratica E se encontra, a partir daí, em curso em doloroso processo de autoflagelação Buscando, mesmo que inconscientemente, liberar-se da falta que lhe pesa como culpa na economia da consciência A culpa é sempre perturbadora na personalidade Responsável por enfermidades desprezíveis, causadoras e desgraças de várias ordens Esculpida nos painéis profundos da individualidade Programa, por automatismo, os processos reparadores para si mesma Toda contribuição de impiedade, mediante os julgamentos arbitrários Gera, por sua vez, mecanismos de futura aflição para o acusador Julgando as ações que considera incorretas no seu próximo Realiza um fenômeno de projeção da sua sombra em forma de auto-justificação E não consegue libertá-los do impositivo das suas próprias mazelas A tolerância, em razão disso, a todo se impõe como terapia pessoal e fraternal Opreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para o seu erguer Na acusação, no julgamento dos erros alheios Deparamos com propósitos ocultos e vingança Prazer em constatar a fraqueza dos outros Que sempre merecem a misericórdia que todos esperamos encontrar Quando em circunstâncias equivalentes Jesus sempre foi severo na educação dos julgadores A conduta alheia Certamente, há tribunais e autoridades credenciadas para o Ministério De saneamento moral da sociedade Encarregadas dos processos que envolvem os delituosos E os julgam Estabelecendo os instrumentos reeducativos jamais punitivos Pois que, se o fizerem, incidiriam em erros idênticos Se não mais graves O julgamento pessoal que ignora as causas geradoras Demonstra o primitivismo moral do homem Ainda lobo do seu irmão O mestre estabeleceu a formosa imagem do homem Que tem uma trave dificultando-lhe a visão E, no entanto, vê o cisco no olho do seu próximo A proposta é rigorosa Portadora da claridade evidente Que não concede pauta a qualquer fuga de responsabilidade Ele próprio, diante da multidão Aflita, equivocada, perversa, insana Ao invés de a julgar Tomou-se de compaixão e ajudou-a Naturalmente, não solucionou todos os problemas Nem atendeu a todos Como eles o desejavam Apesar de tudo O padecido os amou Envolvendo-os em ternura E ensinando-lhes as técnicas da libertação Para adquirirem a paz Tenha em compaixão de quem cai A consciência dele será o seu juiz Ajuda aquele que tomba Sua fraqueza já lhe constitui punição Tolera o infrator Ele é o teu futuro Caso não disponhas de forças para prosseguir bem A tolerância que utilizares para os infelizes Se transformará na medida emocional de compaixão Que receberás quando chegar a tua vez Já que ninguém é perfeito Mensagem da noite Mensagem de reflexão A gente vai ficando por aqui Desejamos uma semana abençoada Com muita paz Com muito amor Com muita tolerância Com muita vontade de evoluir espiritualmente De se tornar uma pessoa melhor Eu acho que o objetivo da vida É aprender Aprender com os erros Aprender com as falhas Aprender com as maiores, melhores lições Que a vida pode nos ensinar Pois estamos nessa grande escola do mundo Sempre Errando Consertando Mas sempre deve existir em nosso coração A vontade imensa A vontade que deve ser Deve ser mantida acesa Como Uma fogueira em nossa alma A vontade de se tornarmos Todos os dias pessoas melhores Como seres humanos Como os filhos de Deus Agradecimentos Agradecimentos Obrigado.